Vai ter com as formigas, ó preguiçoso, aqui ó, as formigas levando alimentos, caroço de laranja, graveto, caroço de laranja e outra frutinha, enfim, levando alimentos, e vem de longe, ó. Quando a Bíblia fala, né? Vai ter com as formigas, ó preguiçoso, é que elas dão um verdadeiro exemplo de trabalho. Carregando o alimento da árvore. Com certeza pra sua casinha, sua toca. A semente verde. Elas trabalham pra que no inverno, quando as chuvas desabarem. Elas tem sua reserva, o seu alimento. Cada uma levando aqui uma semente índia verde. Graveto. Sementes, uma ajudando a outra, tá vendo? Grande exemplo. Clarosso da laranja. Um forte abraço a todos. Se inscreva no meu canal, dê um like ou um dislike. E ative o sino na opção todas para você receber o próximo vídeo. Um forte abraço e fique com Deus. Um forte abraço e fique com Deus. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.